Vamos lá, essa é pra Michelin e Renatinha, exclusividade da Kelly, só um conrozinho. Renatinha, eu quero te ver contente, não abandona o monte da gente, o Michelin, a gente tem moral, e não tem problema de casa social. Renatinha, eu quero te ver contente, Renatinha, eu quero te ver contente, Renatinha, eu quero te ver contente, Renatinha não há contente da gente, porque na cidade a gente tem moral, e não abandona a nossa classe social. Reconceito, fora. Racismo, também fora. Raça e cor, não são iguais, então, chora. Se quiser, me bloqueia A licença que eu tô passando Tá tudo surta Ô, Michelinha, eu quero te ver com a gente A Matinha não vai abandonar a morte da gente Porque a gente vai passar e vai demoral E quem não gostar, que surta no mundo social E quem não gostar, que surta no mundo social Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Ô, recalcada, dá licença que eu tô passando